Boa tarde, eu sou a Ana, sou bióloga e sou também líder da Escola da Floresta e estamos aqui na Companhia das Lesírias, um dos espaços em que nós conseguimos fazer as nossas atividades da Escola da Floresta e vamos ter aqui atividades durante as férias da Páscoa, portanto se quiserem que os vossos filhos participem, inscrevam-se nas atividades, nós vamos ter também algumas formações online agora já na próxima semana, na sexta-feira, portanto se estiverem interessados em saber mais sobre a importância da natureza para as vossas crianças, para o seu bem-estar e para o seu desenvolvimento, inscrevam-se no nosso grupo de pais do EVO e receberão as informações todas para poderem participar. Espero ver-vos brevemente, até uma próxima!